Vem visitar tua igreja, aprende É um trabalho que já havia no coração de muitas pessoas, o pastor Antônio Elias, a dona Elcia, a igreja, é fazer um trabalho de amor. Foi sempre assim, um trabalho de amor. No bairro, era um bairro, naquela época, era estante de Interói, que não tinha os túneis. Então a gente tinha que passar pela Estrada Frost, estava cheia de buraco, etc. Então o trabalho foi tomando assim, fôlego e alento, em dois anos não dava mais para ficar aqui. Então é que a gente comprou aqui o terreno da Estrada Frost, e ali foi feito o prédio. Foi quando então apareceu aquele terreno lá de onde está a igreja hoje em dia. É um terreno muito grande. O Senhor se manifestava muito, o pastor Antônio Elias, que era profeta, né? Profeta, tinha visões. Foi no dia 19 de junho de 1966, foi organizada a Igreja Previteriana Betânia. E uma coisa que é importante destacar, sem nenhum problema, sempre foi uma igreja muito pacífica, nunca houve uma cisão. Todos os trabalhos de Betânia que existem, e são vários, nasceram de um trabalho assim como evangelístico, um espírito de evangelismo. Jamais tivesse havido qualquer problema, cisões, falta de acordo, brigas. Graças a Deus isso nunca houve. E espero que nunca haja. Isso é maravilhoso. A oportunidade que Deus nos concede de fazermos parte dessa obra. E podemos depois olhar tudo isso, vermos as gentes, as pessoas sendo abençoadas, vendo o Senhor curar, vendo o Senhor transformar o coração. seja esse um lugar próprio, onde nós podemos derramar a nossa alma. Onde Deus ouve, e perdoa, e sara, e tem misericórdia, em nome de Jesus. O fruto do meu ministério é resultado do que a Betânia imprimiu no meu coração, na minha vida, e me motivou a querer ser um homem de Deus, para servir a Deus, ao longo desse tempo que estive aqui, nesses 23 anos de caminhada com Deus. Parabéns, Igreja Betânia. Parabéns, Pastor Josué. E tudo que eu hoje desenvolvi a nível de ministério, de trabalho pastoral, eu agradeço à Igreja Betânia, agradeço aos oficiais da igreja, aos membros da igreja, e principalmente a você, Pastor Josué, que tem sido uma benção nas nossas vidas. O evangelho da graça alcançou meu coração na Betânia, eu me casei na Betânia, fui batizado na Betânia, tive as minhas filhas na Betânia, fui seguinário no seu ministério, fui ordenado no seu ministério, e fui enviado para plantar uma nova igreja no seu ministério. que você possa apontar com esse oceano de graça, nos próximos anos de ministério que o Senhor te dará. Quando eu entrei na Igreja de Betânia, o José também estava entrando, então a gente se deu bem nessa área do louvor, eu fiquei tocando com ele, o ministério dele me fez trabalhar, ser instrumento de Deus com o meu talento. Então desde então eu tenho trabalhado com o Pastor Josué, e mais recentemente eu tenho sido a pedido dele o pastor auxiliar para a área de missões urbanas e assistência social, que está me dando muito prazer. Eu sou da Betânia desde 1991, apesar de poucos saberem, eu fui praticamente adolescente aqui na Igreja, é um privilégio muito grande ser auxiliado do Pastor Josué, ser companheiro dele nessa jornada, e eu queria agradecer a Igreja de Betânia por ter me acolhido como pastor aqui, e o Pastor Josué por ter me acolhido como pastor aqui. Obrigado, Pastor Josué, pelos seus 25 anos. Eu descobri que aqui na Betânia o Evangelho fazia mais sentido para mim, e passei então a ter uma admiração muito grande por essa Igreja, e o carinho por ela. Quando eu fui para o seminário, eu nutria no meu coração a expectativa de poder um dia fazer, quem sabe, um estágio aqui na Betânia, ou passar uma temporada, mas jamais poderia imaginar que um dia eu seria um pastor aqui. Mas Deus quis diferente, né? Parabéns pelos 25 anos aí, que Deus te dê mais 25. Bom, em 2004, a gente saiu de Guiné-Bissau e a gente mudou para Senegal. Mas lá em Guiné-Bissau a gente deixou uma Igreja com 80 pessoas, e também crescendo em vários lugares, com várias Igrejas Filhas, e deixou lá... e a Igreja estava crescendo, e está continuando crescendo lá com o Pastor Vasile. Mas e agora isso é em Senegal? Em Senegal a gente tem três igrejas, duas pequenas igrejas que já tem uma média de 100 pessoas cada uma, e uma na capital, em Dakar, que tem umas 70 pessoas, e tem maior quantidade. Bom... Feliz Aniversário! Nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida do Pastor Josué, pela vida da Igreja de Betânia, sua história, e porque a prova é a Deus que nós fizéssemos parte dessa história. Nós somos a mais nova Igreja filha da Betânia, aqui em Vargem Grande, na Igreja Preteriana Betânia, e a Betânia entrou nesse projeto como a Igreja Mãe, e para ilustrar o que a Igreja Betânia representa para nós, aqui está a Jane, que veio para essa igreja, trazida pelo Espírito Santo, quando ela veio, ela estava grávida da Gabi. E Gabi agora tem um pouco mais de um ano, acho que assim como Gabi nasceu para frutificar e para expressar a beleza de Cristo. A Igreja Betânia tem sido um instrumento de Deus no mundo para expressar a beleza de Cristo, e nós estamos aqui alegres por, nesses 43 anos de vida da Betânia, 25 anos de ministério do Pastor Josué. Na mesma, nós estamos aqui para fazer parte dessa história e para dar continuidade ao DNA que Deus deu para essa Igreja, que é um DNA missionário, de gerar filhos espirituais. Muito obrigado ao Conselho, aos irmãos, a todos, em nome do Senhor Jesus. Sou muito grato à Igreja Betânia, porque nos cede esse prédio aqui, essa Igreja, e me admira muito a Igreja assim, uma admiração que eu tenho é a visão de reino. Justamente por isso cede um prédio. Por quê? Porque é reino de Deus. Isso é uma coisa linda que a Igreja tem. O Pastor Josué, o Jô, meu querido amigo, tem essa visão de reino que poucas pessoas têm. A Igreja Betânia, então, é uma igreja, no meu entender, saudável, longe de ser perfeita, se não eu sou membro dela, não poderia ser perfeita, mas é uma igreja maravilhosa para estar. Você está numa igreja saudável, uma igreja que leva a Palavra de Deus a sério, leva o reino de Deus a sério, vale a pena fazer parte dela. Bom, eu queria estar nessa comemoração aí, vou ter que estar só em vídeo mesmo. Para falar da Betânia, são tantas maravilhosas histórias de vidas marcadas pelo amor, pela presença de Deus. A Betânia mostrou para nós, através dos seus líderes, um evangelho genuíno, sincero, transparente. Não é à toa que ela foi um celeiro de tantos líderes e pastores que estão aí em todo mundo. E falar do pastor Josué, meu amigo, é muita coisa, muita história engraçada, mas acima de tudo, ele foi um exemplo, eu acho que eu sou pastor por causa dele, entre outras pessoas especiais, e um exemplo de integridade, de vida cristã, de caráter, de homem de Deus, e uma pessoa muito cheia dessa alegria do Senhor. Então ele, para mim, é um grande exemplo e eu queria dar parabéns a ele, a igreja e a todo mundo por essa data tão especial. Deus abençoe vocês, viu? Tchau! O Josué tinha sempre seu violãozinho, tocava música, mas música profana, e o pessoal se juntava muito para isso. Mas ele vivia sempre meio para os cantos, Josué, era um pouco comunicativo, diferente de hoje. Então aí ele não aceitava um convite para ir à igreja, não queria, dava sempre uma desculpa por lá fora. Mas finalmente ele começou a ir, e aí foi de novo para o norte, lá ele teve a sua conversão, e aí quando ele veio para cá, ele já veio engajado mesmo, como crente, né? E ele foi convidado então para ser diretor da música da igreja. E depois ele foi estudar teologia em Campinas, e há 25 anos que ele está completando. Cresceu, sempre crescendo, e mudou completamente de gênero. Ele comia mal, e hoje é ao contrário, muito expansivo, e come bem. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer a Deus o privilégio que ele nos concedeu de participarmos dessa história de vida, de vidas, história de vidas. Com a certeza de que ele nos sustentou até aqui, e queremos prosseguir até completarmos essa carreira, com a certeza de que ele nos conheceu. Tchau, tchau.